É que as tuas cordas se amarrem a mim É por esse estilo de chegar a mim para apareceres aqui. Que lata! Eu pensei que estava tudo bem, que não tinhas ligado àquele meu pequeno deslizo. Não, fiquei a remoer na tua sua deslize. Não dei de adeis. É bom que o assunto, senhores de ser comigo, seja só a vir com a Lúcia. Por caso contrário, vais ter de tamparar a loja. Mas tem a ver com a Lúcia. Ah, é? Então fala. Diz. Eu fui àquele bar. E? E a Lúcia trabalhou lá, naquele bar de alterna.